Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha essas imagens impressionantes de tubarões em pleno mar e dois cachorros, dois cães. Acredite se quiser telespectador, eles vão caçar os tubarões. Vamos então acompanhar essas imagens realmente inusitadas. Cães, caçadores de tubarões. Agora o telespectador acompanha, vai o cãozinho da esquerda. Vai ele atacar tubarões. Vamos acompanhar. Já se aproximou, mergulhou, atingiu o tubarão. A briga é feia. O outro corre. Eles estão firmes ali na água. O telespectador pode acompanhar que os tubarões sumiram, ficaram com medo dos cães, dos caçadores de tubarões. Vale a pena acompanhar mais uma vez. Os cãezinhos estão nadando no mar. Os tubarões estão à margem da areia. E vai o cãozinho da esquerda realizar o ataque. Agora sim, mergulhou, atacou o tubarão. O outro corre, ficou com medo. Mas o cãozinho, caçador, não tem o menor medo, seja na terra, seja no mar. Ele caça com habilidade realmente fantástica. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14, em que cães caçam tubarões em pleno mar. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Nova TV é o nosso site, www.novatvfriburgo.com.br.